Agora, coisa boa a gente também traz no programa. Olha o Kleberzão aqui. Fala Kleber, como você está menino? Bom dia, bom dia Três Lagoas, bom dia aí a região de Três Lagoas. Olha só, o que a Renault trouxe de especial para vocês aqui de Três Lagoas. É isso mesmo, Rui. Você vai ganhar um Kwid 0KM. Calma aí, só um pouquinho. Presta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Calma aí, calma aí. Compra premiada Guará Renault. Gente, presta atenção você, Três Lagoenses, meu amigo telespectador, telespectadora que está assistindo a gente aqui no TBC agora. Como vai funcionar essa bendita da compra premiada? Presta atenção no que o Kleber vai te falar agora, o que ele vai trazer para você. Porque nós estamos falando, gente, de você adquirir um bem e correr o risco de ganhar um prêmio. É isso mesmo. Você indo a Renault Guará só de fazer o test drive. É isso mesmo, Rui. De fazer o test drive. Só isso. Só isso. Já concorre a um Kwid 0KM 2023. Então, o modelo dele já vai ser 2023. Você comprando peça na Renault, a cada R$ 200, você já ganha um cupom. A R$ 10 mil de compra que é feita no seu carro. Você comprou um carro acima de R$ 60 mil, são mais seis cupons. Então, você vai tendo vantagens na Renault Guará. E outra coisa, nós estamos com uma promoção especial. Amanhã é dia do consumidor. É isso mesmo. O seu dia, a Renault amanhã vai estar lá esperando você com excelentes promoções. E uma que é uma excelente promoção para você é o seguinte. A Renault Guará vai estar com R$ 6 mil de bônus no Sandero e mais emplacamento grátis. Rúdia, é incrível. É isso mesmo. Presta atenção. Quando o Kleber vem aqui falando, olha, você vai ganhar R$ 6 mil de bônus. É a mesma coisa que você pagasse o carro e recebesse R$ 6 mil e colocasse no seu bolso. Porque é o seguinte, sabe o valor que vai estar lá anunciado do carro? Já dá para aplicar esse desconto. Já é. Exatamente. Vocês viram como funciona? Então, você vai correr para a Renault, não somente para adquirir o seu bem, o seu tão sonhado carro zero quilômetro, que hoje, logicamente, é o sonho de muitas famílias, mas ainda você vai ter bônus e ainda corre o risco de ganhar. Qual que é o prêmio mesmo? É um Quid 0KM. Ah, afimaria. É isso mesmo. Você vai ganhar um Quid 0KM. Ah, não é um vale-comba? Não, é um carro. Olha, se você comprar o Renault Sandero, você tem R$ 6 mil de bônus, vai ganhar mais sete cupons da promoção, concorre ao Quid 0KM, ganha um emplacamento grátis, levando o Sandero, e olha só, a nota é de fábrica, tá, Rude? Esse preço é nota de fábrica. Então, o consumidor aí de Três Lagoas pode pegar e ir amanhã na Renault Guarana Ranulfo Marques Leal, 507 ao lado do Cristo, é isso mesmo. Pertinho, pertinho do Cristo. Ou seja, minha gente, o Kleber só tá repassando o carro pra você. Você tá comprando direto pra fábrica, o Kleberzão aqui só tá fazendo o meio de campo, então corre pra Renault Guarana. Gente, nós estamos falando de uma empresa séria que chegou em Três Lagoas pra ficar, pra se estabelecer, pra criar cada vez mais vínculo com o Três Lagoentes. O Kleberzão, por exemplo, ele trabalhava lá no Seminovos, né? Trabalhei no Seminovos. Agora tá lá direto na Renault, justamente por entender o perfil do Três Lagoense, por saber qual que é a função, como que funciona o Três Lagoense, porque o público aqui, o povo aqui é muito exigente. Exatamente, o público aqui não compra qualquer coisa não, só produto de qualidade e por isso o Kleberzão tá ali pronto pra receber você. Agora é o seguinte, aqui ó, olho no olho, eu vou ser. Não, muda pra um, muda pra um porque eu quero que o povo em casa marca esse rostinho. Quer chorar por desconto? Negocia direto com o gerente, tá aqui ó, é só falar com o homem. É isso aí. Ó, Rudi, tamo esperando o povo de Três Lagoas, da região de Três Lagoas. Amanhã é o seu dia consumidor e é o dia de você ir na Guará Renault. O nosso telefone é o 21050646. 21050646. Uma equipe especializada está pronta pra te atender lá na Renault Guará. Tô te esperando lá pra tomar um café comigo. E olha, preço de fábrica, nota fiscal de fábrica, é só na Renault Guará. E o Grupo Enzo tem mais de 40 anos no estado de Mato Grosso do Sul. Então nós temos as nossas raízes criadas aqui. Então vem pra Guará Renault. Olha lá, mais uma empresa do Grupo Enzo que tem responsabilidade, credibilidade e que luta pra fornecer não somente os melhores produtos, obviamente também trazendo condições e preços que a população pode pagar. Meu irmão, muito obrigado pela sua vida aqui. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E ó, sexta-feira, sexta-feira eu vou dar um tapo lá. Link ao vivo lá, hein? Vou fazer um barulho lá, hein, meu? Falou.